Música Eu sou Josiane Figueiredo, sou diretora de ensino médio profissionalizante na Secretaria de Educação do Estado do Pará. Música O pacto para mim é uma aproximação entre os municípios e o Estado. O nosso Estado é muito grande, tem dimensões territoriais, vamos dizer, é um dos maiores estados do Brasil. A gente perde apenas com o Amazonas. Então, nós temos municípios de difícil acesso. Então, o pacto vem trazer essa parceria, principalmente com os municípios, para que a gente possa saber, ter o feedback do que está acontecendo na ponta e de que maneira, juntos, nós podemos melhorar a educação do Estado. Música Com o lançamento do pacto, na época, eu estava como gestora de uma USE. Então, as USE funcionam na capital, a qual eu tinha a responsabilidade de 20 escolas. A partir daí, a gente começou toda uma mobilização com as escolas, no envolvimento dos pais, da comunidade escolar, além da iniciativa privada. O terceiro setor, ele veio também para contribuir nesse aspecto, da gente buscar essa melhoria. De que maneira eles poderiam nos ajudar, não só por questões financeiras, mas parcerias mesmo, de formação, de acompanhamento, tudo isso. Eu acho que para o ensino médio, para a gente, o principal é o SEI. O SEI, ele é o Sistema Educacional Interativo, ele é o ensino médio regular, é uma metodologia que ele utiliza a tecnologia, são transmissão de aulas em tempo real, via satélite, o que me permite que eu consiga chegar nas localidades mais distantes do Estado, proporcionando um ensino de qualidade para este aluno que está lá. Música Acho que o desafio maior é fazer com que esse aluno entre na escola, permaneça e conclua o seu ensino médio. Porque o ensino médio, ele é uma faixa etária, onde esse aluno, muitas das vezes ele vai para o mercado de trabalho, às vezes ele tem que assumir uma família, e aí isso faz com que ele se desvie do ensino, e acabe indo muito cedo trabalhar para manter a família e deixar de estudar. Então esse hoje é o nosso maior desafio. Na realidade, o Pacto pela Educação, desde que ele veio, já tem demonstrado os resultados através do IDEB. Nós melhoramos muito, o ensino médio ele teve uma melhora, nós saímos do 26º lugar, estamos em 22º, isso já é bem significativo. Então a gente tem observado que a gente está no caminho certo, e que a gente precisa intensificar mais essas ações para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, que é a melhoria do 30% do nosso IDEB. Na realidade, todas as iniciativas que foram feitas a partir do Pacto pela Educação, elas são relevantes. O Mundiá, porque ela vem corrigir a distorção seriedade. Então o Mundiá, ele vem, de certa forma, amenizar um gargalo que nós temos, e que contribui muito para um baixo IDEB, que é a distorção. O jovem do futuro, ele vem trabalhar gestão por resultado. É a escola olhar para si, olhar para os seus indicadores e ver onde ele precisa melhorar. E a partir daí, trazer um plano de ação onde ele possa buscar essa melhoria. Então como se pode observar, todos os projetos, eles vêm nessa linha, de sempre buscar a melhoria do IDEB e da qualidade do ensino. Nós temos que ver que a educação, ela não pode ser feita apenas pelo setor público, pela família. Quando eu incluo o setor intersetorial, o que acontece? Eu começo a ter um olhar maior da sociedade para a educação. Então a gente começa a obter mais resultados, por quê? Porque o sucesso é esse, é todos estarmos juntos, para poder conseguir construir algo melhor. Para mim, o que mais marcou realmente foi o reconhecimento. Porque a partir do reconhecimento, tanto o professor quanto o aluno, eles se sentem valorizados. Eles conseguem ver que o trabalho deles teve um resultado bom e que isso teve valorização por parte de quem faz a educação. Apesar de ser uma política pública, o pacto pela educação, eu acho que o maior desafio vai ser a gente tentar manter a linha de trabalho, havendo uma eleição aí pela frente, onde a gente não sabe quais vão ser as diretrizes do governo que vai assumir. E aí o maior desafio é a gente conseguir dar continuidade. Por mais que mude o governo, a gente tem que pensar o seguinte, a maioria das pessoas que fizeram parte do pacto, que foram capacitadas e que construíram todo esse projeto, elas são pessoas que são da casa, servidores, e que podem sim ajudar nessa continuidade. Obrigado. 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 Obrigado.